Final de ano chegando e também com ele vem junto o sonho de ficar milionário. Aliás, esse é o sonho de todos a todos os dias, né? Mas no final do ano tem um motivo, digamos, ou vários motivos a mais para se sonhar aí em ficar milionário. A mega da virada deste ano promete ser aí o maior valor do prêmio do concurso da loteria. Só para você ter uma ideia, as apostas já começaram para a mega da virada, cujo sorteio deverá acontecer no último dia do ano, dia 31 de dezembro. O concurso é um dos mais esperados pelos brasileiros por causa do valor do prêmio. Para este ano a projeção é que a Caixa Econômica Federal pague 550 milhões de reais. E a partir do dia 18 de dezembro acabam os sorteios regulares. E só serão aceitos os sorteios voltados para a mega da virada. É importante lembrar que a mega da virada é um concurso que não acumula. Ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas sorteadas, o prêmio vai para quem acertar cinco números e assim por diante. Em 2022 o prêmio foi de 541 milhões de reais. Ou seja, mais perto de meio bilhão. E na ocasião, cinco apostas dividiram esse valor, ficando com R$ 108.393.993.993,26 para cada sortudo da aposta da mega seta. Eu já fiz a minha fezinha, né? Tem que tentar, tem que arriscar.